Um perfume de carro zero quilômetro é o melhor perfume do mundo. Quer ganhar um carro zero quilômetro? Então vem para a campanha Global da Sorte. Só até dia 31 de julho a promoção está acabando. Você comprou um carro aqui no Global, já concorre a esse Onix Zero Kilômetro. Nada melhor do que um carro zero quilômetro, ainda mais quando for presente do Global. Anote o endereço dos estados número 8000. São mais de 70 lojas, mais de 3 mil ofertas. E corre e também baixe o aplicativo para você aproveitar e participar do Global da Sorte. Só até dia 31 de julho, corra!